É isso! É isso mesmo! O Zap Zap tá no ar! Não vai dar certo! Não vai dar certo! A ideia é boa! A ideia é boa! Pegou a coxa! Tomou uma paulistinha, né? Tomou uma paulistinha do negócio, ó! Que cacetada, hein? Ó lá! Todo mundo quer! Atenção! Vai! Aciona! Isso é malha? É tipo malha, bote, ó! Tem que sentar lá, ó! Ó lá! Ai! Jogo de velho, né? Peguei! Igreja, sábado, o melhor expoimento de domingo! Inédito! Aê, brincadinho!